Fala galera, Fabio Tec na área trazendo pra vocês mais um lançamento em smartwatches com sistema full Android É o Android Oreo na versão 8.1, a grande maioria desses smartwatches são com Android Oreo versão 8.1 Esse aqui é o X800, ele é mais ou menos o X8 porém na versão redonda, tá vendo? Ele vem nessa caixa aqui super minimalista, apenas uma caixa preta com o nome smartwatch A caixa real dele seria uma caixa idêntica do seu irmão mais velho, o X8 Ultra Foi porque eu comprei logo a primeira versão, assim que saiu eu comprei logo, né? Aí logo em seguida saíram outros modelos com aquela caixinha original Dentro da caixa nós temos esse berço aqui de espuma, outro bercinho de papel Vamos deixar logo o smartwatch ligando, né? Enquanto eu mostro aqui os itens que vem na caixa Ele já vibrou, dizendo ele que tem a tecnologia 5G Daqui a pouco a gente confere pra ver se é verdade mesmo Vou colocar o chip pra ver se vai dar sinal Ou se vai fazer a mesma coisa do CDS9 Que não deu sinal até hoje, né? Aqui nós temos a pulseirinha feinha que vem com ele É uma pulseira toda em plástico, fivela em plástico também Também veio essa pulseira aqui, Ocean Band Tá iniciando o sistema, deixa eu mostrar logo aqui pra vocês É uma telinha TFT de 1.52 polegadas Com resolução de 360x360 pixels Tá mandando inserir o SIM card Daqui a pouquinho eu coloco Vamos deixar ele aqui iniciando normalmente Olha lá, primeiro o watch face bem bacana, tá vendo? Esse modelo aqui, igual o seu irmão anterior, X8 Também vem com a Power Bank Que tem aqui a opção de dar mais uma carga no smartwatch Depois temos o seu cabo de carregamento Que é o mesmo cabo do X8 Pra quem já tem o X8 Pode prestar atenção que no cabo dele tem mais dois pininhos Aqui só serve única e exclusivamente para recarregar o X800 Porém, se vocês utilizarem o cabo do X8 Deixa eu pegar aqui pra vocês verem melhor Aí, tá vendo? Aqui nós temos o cabo do X8 E aqui nós temos o cabo do X800 O X800, como eu disse, é apenas para carregamento E o do X8 é para carregamento e transferência de dados Vem essa palhetazinha pra vocês tirarem aqui a gavetinha de chip Deixa eu tirar logo E daqui a pouquinho eu vou colocar aqui o chip pra testar Aqui tá indicando que o chip tem que ser colocado com o chanfro pra cima E aqui nós temos o manual de instruções Dizendo que o nome dele é K8 Smartwatch Bora limpar aqui essa bancada e desbravar todas as funções do nosso X800 Ultra Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal Caso ainda não seja um inscrito Ativar o sininho de notificações e marcar a opção todas, tá bom? Porque aqui no canal vai ter muito vídeo a respeito desses smartwatches com sistema full Android Inclusive tem um grupo exclusivo sobre esses smartwatches lá no Telegram Vou deixar o link na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado É um grupo super bacana Vocês podem trocar informações com os outros membros Tem vários aplicativos pra deixar o smartwatch ainda melhor E colocar milhares de novas watch faces Descanso de tela Always on display Aquela opção de girar o punho e acender a tela Caso esse aqui não tenha, né? Tem um aplicativo que vocês podem ativar isso e tudo mais Lembrando que pra colocar o chip tem que desligar o smartwatch Porque senão pode queimar o seu chip, valeu? Ah galera, e uma observação muito importante Antes de vocês colocarem o chip Prestem muito atenção Porque eu não sei se dá pra vocês verem ali no vídeo A gavetinha por onde passa o chip Ela é muito estreita Muito apertadinha Então tomem cuidado O chip fica ali bem arrochadinho Então quando vocês forem colocar o chip Presta bastante atenção pra vocês não empurrarem de uma vez só Porque senão vai danificar aquela gavetinha ali E bal bal, valeu? Vai entrar essa peste não É só ter paciência que vai Agora sim vamos ligar o smartwatch Já apareceu aqui uma mensagem E olha lá Já vi ali o sinalzinho 4G Amanhã pela manhã eu vou dar uma rodada aqui pela rua Pra ver se ele ativa aqui o 5G Porque aqui onde eu moro tem essa tecnologia E o sinal fica no talo com o 5G Se eu conseguir ativar eu coloco uma cena aqui em cima Pra vocês verem, tá bom? A bateria tá em 97% Eu recarreguei até 100% antes de gravar esse vídeo Aqui é o menu rápido Com as configurações Bluetooth Temos aqui a rede Wi-Fi Vamos ligá-la logo, né? Daqui a pouquinho eu coloco a senha Depois temos aqui modo avião Esses três tracinhos aqui é o quê? Os aplicativos usados recentemente Depois nós temos aqui essa vassourinha Deve ser pra limpar o smartwatch Limpeza de lixo Aceleração de memória Olha que bacana Depois temos aqui o brilho Depois temos aqui a opção de fazer uma ligação Bora ver Ligar aqui pra vivo O speaker dele é nessa parte de baixo Tudo funcionando como mando figurino Tudo ok Essas aqui são as watch faces Que já vem no smartwatch Quando a gente gira o botão coroa Ele faz uma zoadinha Aqui são as configurações do smartwatch Wi-Fi, Bluetooth Configurações de papel de parede, né? Gestão de marcação Que foram as watch faces Definições temáticas Vocês podem mudar a cor dos ícones Tem esse aqui todo coloridinho, tá vendo? Os ícones ficam diferentes Mais puxado para o lilás, azul Fica bonitinho Só achei um pouquinho assim infantil, né? Mas... Depois temos conjunto de papel de parede Black wallpaper Tem mais algum? Tem Esse aqui é bonito, ó Pra servir como papel de parede Ali no fundo dos aplicativos Para mais papel de parede Tem que instalar o aplicativo Ziteng Aqui é o brilho de tela Linguagem Português Brasil Inglês Tudo a mesma coisa, galera Esse aplicativo aqui Todo em chinês É o segurança e localização Atualização de segurança Olha Esse aqui é um pouco mais Atualizado do que os outros Esse aqui foi atualizado No dia 5 de novembro de 2019 Hum Tem quase um ano Na frente dos outros Alguns meses Bem bacana Porém Vai ficar aqui no Android Oreo mesmo A menos que alguém encontre a ROM dele, né? Com Android 9 10 11 Status E-mail Bateria Modelo e hardware Modelo dele X800 Aqui é o número da versão Olha Ativou aqui a opção de desenvolvedor Tá vendo? Não precisa Você já é um desenvolvedor Ou seja Esse aqui já conseguiu ativar a opção de desenvolvedor Atualização de software Bora ver Tem atualização Bora clicar Checando updates Não tem Tá dizendo que o software é o mais atual, ué? Vocês podem ver que tá tudo misturado Metade em inglês Metade em chinês Metade em português Não entendi nada disso aqui, hein? Date e hora Marcar Ele vai mostrar aqui as watch faces Pra vocês trocarem Parece que é o relógio Mas não é É mudar de watch face Aqui mudar de estilo São os estilos de menu Ele tem menu colmeia Tem esse outro estilo de menu colmeia Deixa eu ver que menu é esse É o menu colmeia tradicional Depois ele tem esse segundo menu colmeia Ah não Menu colmeia quadradão Entendi Ele pincela também? Pincela Depois nós temos aqui esse outro estilo de menu Que é aquele menu em catraca Aquele menu que eu gosto Esse menu em catraca Com os aplicativos girando aqui Ao redor do globo terrestre Esse outro menu em círculo Tem esse daqui da flor Ele é bem bonito Olha que bacana O menu em lista Pra mim é o melhorzinho Fica mais arrumado as coisas, né? Travou Reiniciou o smartwatch Tá quente, é? Tá quentinho E aqui na parte de baixo Também Enfim, esses smartwatches são assim mesmo Quase todos os smartwatches full Android Que eu tenho aqui em casa Eles de vez em quando Dá uma reinicialização assim do nada O S8 já fez isso O X8 é toda hora É porque é um smartwatch com a ROM Gambiarreada, né? É um a ROM portado de algum smartphone Pra o smartwatch E ele fica aqui rodando Com um monte de coisa aqui em segundo plano E se aquecer muito Ele faz isso mesmo Vai dar um reinício aí na sua cara Às vezes o smartphone faz isso Na que dirás o smartwatch O iChat, discar É o teclado Contatos Vamos adicionar amigo Aqui nós temos a câmera Porque na parte de baixo Ele possui uma câmera Uma camerazinha de 2 megapixels Olha lá Inclusive a parte de baixo É construída em acrílico De excelente qualidade Tem esse furinho aqui Eu não sei se é um microfone extra, né? Porque já tem um microfone aqui na lateral Tem um speaker Que fica nessa parte aqui de baixo Não é na lateral esquerda Na lateral esquerda Tem apenas esse outro furinho aqui O compartimento pra colocar o chip Lateral direita Botão coroa Microfone Segundo botão funcional Aqui nós temos a câmera Como eu já disse 2 megapixels Dá pra quebrar um galhão, né? Porém Como ela fica ali Sempre voltada para o punho Sempre que vocês forem utilizá-la Vai ter que retirar o smartwatch Os 4 pininhos pra fazer carregamento O áudio rolando Beleza também Só é um pouquinho baixo Mas Quebra o galho Contagem de passos Que é aquele aplicativo Para monitoramento de passos dados Kilometragem percorrida Calorias perdidas Depois nós temos as mensagens As configurações Que eu já mostrei A calculadora Olha, bem bonito o design Dessa calculadora Diferentão, hein? O calendário Também bem diferente Gostei Dei uma repaginada Aqui no sistema legal Conversa por vídeo Tudo em chinês Meu Deus do céu Mercado de aplicativos Hum, tem uma lojinha aqui Para baixar aplicativos Além da Play Store Tá vendo? Subway Surf Mini Craft Ferramentas Onde nós temos aqui Fita adesiva O que é isso? Ah, fita adesiva É gravação Depois nós temos O despertador Olha só o horário Que eu tô gravando Esse vídeo Meu Deus Bora ver se ele vai Bipar Se ele vai vibrar Aí, tá vendo? Vibrando E tocando Depois nós temos O aplicativo de frequência cardíaca Aqui são os sensores dele Ali piscando loucamente Tudo misturado Português Chinês Meu Deus do céu Aqui é pra mostrar Um QR Code Com e-mail do smartwatch Aqui é transferir Código QR Ah, pra baixar O aplicativo dele Olha Bora ver 1000W É, o aplicativo Bichu Não tá encontrando O smartwatch Escaneia o QR Code Fala que tá inválido Enfim Mas como sempre eu digo Esses smartwatches Não precisam De aplicativo nenhum Se vocês quiserem Receber notificações Do WhatsApp Instala o WhatsApp Quer receber notificação Do Telegram Instala o Telegram Instala o aplicativo Que vocês quiserem E pronto Pensem nesse smartwatch Aqui como se fosse Um smartphone Só que Um smartphone de punho Valeu? É isso aí Gestão de ficheiro Nada mais é Do que o gerenciador De arquivos Mostrando todas as pastas Aqui do Android Igualzinho Como a gente tem lá No smartphone Oxigenação sanguínea A mesma coisa Dos batimentos cardíacos Também Com bastante informações Porém tudo misturado Play Store Fazer login Pense numa chatice Para digitar aqui Nesse teclado Bem apertado Esses botões Que ficam na parte de baixo Reiniciou Quer ver? Meu Deus do céu Enquanto instala Os aplicativos Da Play Store Bora ver o restante Dos apps aqui Que vem no smartwatch Esse aqui chinês Mesma coisa Aquela blusa rosa Maps Dá zoom aqui No Google Maps Também Tanto dando Dois cliques Como pincelando Só é complicado Mas vai Aí sim Continuar Aí como eu disse Possui GPS Gloness Beidu E funciona muito bem Para a galera que tinha curiosidade Em saber como era que o smartwatch Ficava aqui Com o WhatsApp Em tela redonda Ele fica assim Tá vendo? Não fica recortado Fica redondo Às vezes ele fica quadradão aqui Eu ainda não sei Como é que fica assim Deixa eu mandar uma mensagem Para mim mesmo Aqui para ver O que é que acontece Aí tá vendo? Não fica quadrado Fica redondo Normal Vou ter que me virar aqui Para achar um aplicativo Para diminuir A DPI do smartwatch Urgentíssimo O botão aqui de baixo Liga Desliga o smartwatch Ative e desativa a tela Clicando e segurando Vai aparecer essas funções Essa bola aqui de cima É o que? Ah Isso aqui é para os aplicativos Ficar quadrado Tá vendo? Ah O WhatsApp agora fica quadrado Tá vendo? Bora testar uma chamada de vídeo Para a gente ver o que é que acontece Chamada de vídeo Aí tá vendo? Certinho Bora atender Atendi Olha lá Olá Teste Porém a câmera na parte de trás Tá vendo? Deixa eu ver se vai mostrar Meu rosto ali Agora vamos com a chamada de áudio Chamada de voz Oi teste Ei um dois Ei teste canal Fabiontech Funciona tudo muito bem Tá vendo só? Aqui nós temos o Tic Teco E aqui nós temos o Opera Mini Que é um navegador aqui mais leve Super rápido Processador da família Spreadtrum SC9832E Fornecedor Unisoc É um processador de 4 núcleos Da família Cortex A53 64 bits A tela A resolução de 360x360 pixels É uma tela com 134 dpi de densidade 136 Memória 4 gigas de memória RAM Com 64 de armazenamento A câmera É uma camerazinha de 2 megapixels A bateria na página da fabricante Fala que tem 700 miliamperes horas Aqui tá dizendo que tem 1900 Porém não faz muita diferença Porque ele só aguenta ali mais ou menos 18 horas de uso Um dia no máximo A bateria já está em 12% Eu recarreguei até 100% antes de começar esse vídeo Eu devo ter levado aqui mais ou menos umas 2 horas falando o tempo todo Mexendo no smartwatch Estressou bastante Deve ter levado aqui umas 2 horas mexendo no smartwatch E se vocês tiverem um uso ali mais razoável Bem mais moderado Vocês podem chegar ali a mais ou menos 12 A 13 horas de uso E se não mexer em quase nada Pode levar ali até um dia Mas eu acho que um dia inteiro não tem como ir não Só se fizer várias configurações Vários ajustes Desinstalar alguns aplicativos Parar aplicativos que vocês não usam E por aí vai E o link para esse smartwatch vai ficar na descrição deste vídeo E também no primeiro comentário fixado Juntamente com um grupo exclusivo para smartwatches Com o sistema Full Android E também meus grupos de cupons e ofertas Vocês tem que entrar primeiro por lá Para poder pegar os cupons de desconto de frete grátis Cupons de desconto para deixar o valor desse smartwatch ainda menor E o principal de tudo Se inscrever aqui no nosso canal Caso ainda não sejam inscritos Porque vai ter muito vídeo legal Sobre esses smartwatches com o sistema Full Android E os mais novos lançamentos da linha Ultra Te espero nesses próximos vídeos Valeu e tchau, tchau